Música Já ouvi falar teu nome Você vai me atender Eu nem sei se o meu pedido Vai aqui caber Eu sei que sou prosquita Não tenho perço algum Mas senhora tão bendita Já não foi alguém Salve os proscritos Pois não tem pau Estão aflitos Não há combaixão Salve o meu povo Que tem fé serviu Salve os proscritos O mundo é hostil O mundo é hostil E as cobre estão sós Eu peço a Deus Que olhe por nós Salve os proscritos E olivo E olivo Nós Eu peço a Deus Eu peço a Deus Eu peço a Deus